Música Talvez você esteja Num quarto escuro À espera de uma luz que não vê Talvez você esteja numa ilha À procura de uma paz que lá não tem Talvez você esteja num quarto escuro À espera de uma luz que não vê Talvez você esteja numa ilha À procura de uma paz que lá não tem Talvez você esteja num dilema sem saída Querendo tirar a própria vida Talvez em suas veias corra o líquido da morte Aniquilando a vida e a sorte Eu vou te dar a resposta E Jesus Ele é a tua sorte E Jesus Ele livra-te da morte Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Ele tem uma saída Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Ele tem a mão, amiga Jesus é a vida É a vida Jesus Jesus Ele é Jesus, Ele é Jesus Jesus Só Ele Aquela luz que você tanto espera naquele quarto escuro Abra a janela Deixa a luz do céu entrar Não se feche, não se isole Não fique na solidão de uma ilha Procurando uma paz, um sossego O descanso e o sossego é só em Jesus Oh, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo Ele é Jesus, Ele é Jesus Oh, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo